E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira E assim, meus amigos, vamos continuando esse estudo generoso da obra Sexo e Destino. E estamos na segunda parte, no primeiro capítulo, em que observamos os fatos que ocorreram e as mudanças por que nossos personagens passaram. Então, a gente vê que a vida, ela vai trazendo a cada momento desafios para que a gente possa aprender, crescer, se colocar, se situar dentro desse contexto. E aí, naquele ponto, André Luiz fica muito impressionado, porque o instrutor, o benfeitor, o Félix, ele assumiu a característica de um homem vulgar. E aí, André pergunta, por que a transformação? André, ninguém pode fazer tudo senão Deus. Você também é médico e não ignora que, em certas ocasiões, é imperioso pedir o remédio ao periteiro. Na terra, às vezes, para socorrer um santo, é necessário dosar um veneno. Marita, em súbita decadência física, precisa agora dos préstimos de alguém que a ame infinitamente. Chegou a hora de esmolar para ela o socorro daqueles que a feriram amando. A voz do amigo carregava-se de pesar. Contudo, não nos era possível comentar a filosofia que enunciava, de vez que atingiramos o prédio em que se dependurava o ninho dos Nogueiras. Banhado pelo sol bem-vindo. Subimos. Qual aconteceu comigo na véspera? Um instrutor bateu a porta semicerrada. Após reiterados chamamentos, Moreira veio atender, como qualquer ser humano extremunhado. E aqui a gente observa, não é, Berenice? Isso é uma coisa muito interessante. Félix, ele tem conhecimento, tem elevação para atravessar a porta. Mas naquele momento em que ele densifica o perispírito, ele tem o cuidado de tomar a atitude de um espírito no nível que ele está. Então a gente observa quantos detalhes para que o socorro seja efetivo. Quanto cuidado para que ele não atinja, ele não fira, não é? A sensibilidade do Moreira. E aí ele bate, bate a primeira vez, a segunda, a terceira, e daqui a pouco veio o Moreira como um ser humano extremunhado. Não me via, quer dizer, ele não via André Luiz, o Moreira, porquanto de tempo não dispusera eu para a transformação necessária. Mas, rentiano com o Félix, desenrolou o comprido a fieira de insultos que o benfeitor recebeu com humildade. Então a gente observa ali que Moreira, naquele momento, ele reagia como um ser humano, aborrecido, contrariado e que queria lá viver a sua dor, a sua chateação, tudo isso, e que de repente veio um outro incomodado, ele se sentia incomodado. Então naquele momento ele insulta, ele usa do repertório que ele tem, até porque ele está percebendo que está lidando com alguém igual a ele, não é? Quando ele terminou de falar aqueles insultos todos, algo desenchavido pela ausência de qualquer resposta que lhe alimentasse a ira gratuita, Félix comunicou-lhe o acidente. Sabia o interessado na proteção da moça, rogava-lhe amparo. Diante da incredulidade com que era acolhido, solicitou-lhe, fizesse a gentileza de verificar se a menina amanhecera no lar. Moreira correu ao interior e voltou coçando a cabeça. Sim, atenderia ao apelo, mas não despertaria o dono da casa enquanto não averiguasse a realidade. Carrancudo ladeou o instrutor, sem dizer palavra, do Flamengo ao estabelecimento de socorro público. Mas, topando a moça, entregue à miserabilidade orgânica, o peito se lhe explodiu numa torrente de lágrimas, semelhante à rocha que se partisse de repente para revelar uma fonte. Rodou sobre os calcanhares e arrancou-se qual flecha. Félix, confortado, explicou que, pelo visto, Cláudio não tardaria, informando-me de que, segundo lhe era lícito a juizar, Marita conseguira pequena moratória. Mais alguns dias no corpo amafanhado, 15 a 20 no máximo. Tempo de meditação, preparo valioso ante a vida espiritual. O cérebro seria protegido, mas não recuperado. Desorganizar-se. Dentro de algumas horas, a moça poderia pensar e ouvir com regularidade, reaver alguns recursos da sensibilidade e enxergar imprecisamente. Entretanto, não mais contaria com o centro da fala. Naquele estado, acrescentou ele, permaneceria facilmente na esfera física por muito tempo ainda. Mas, o peritônio sofrera condições de efeitos irreversíveis. Não valeriam antibióticos, por maior fosse a carga. Ainda assim, sentia-se reconhecido aos supervisores espirituais que haviam advogado a pequena dilação. As horas finais se leiam preciosas. Desfrutaria a oportunidade de aprontar-se para a renovação, enquanto que Cláudio, Márcia e Marina talvez reconsiderassem caminhos. E aí, nesse momento, a gente para, para pensar um pouco, não é, Berenice, nessa questão? dos companheiros que aplaudem a eutanásia. Aparentemente, naquele momento, houve um desastre, houve um desastre sério. A menina foi projetada, não é? O sangue jorrando, e ela estava numa posição, assim, de inconsciência. Estava lá, no estado de coma, bem lesada, assim, bem lesada, a questão do centro da fala atingido. então, nesse momento, para muitas criaturas, que pensaria numa morte suave, que seria a maior caridade. e, na verdade, o pensamento dessas criaturas está ligado a uma estrutura materialista. Dentro de uma estrutura materialista, de pensar, o que é isso? É aqueles que veem a vida apenas no aspecto do corpo físico e da expressão material. Então, esses companheiros, eles veem possibilidade apenas quando a estrutura orgânica, a estrutura física, está expressando o pensamento, está expressando o sentimento, está expressando a vontade, as características do ser. Quando há qualquer impedimento maior, como no caso da nossa Marita, que vai estar deitada no leite hospitalar, sem poder falar, sem poder expressar, então, nesse caso, assim, bem, para que a pessoa está vivendo? Está vegetando. Então, o melhor mesmo é cortar a vida nesse momento. Mas aí, vamos ver, meus amigos, como é que a espiritualidade trabalhou. Félix, que é esse benfeitor, ele conseguiu a dilação, a dilatação, não é? Da vida física por um tempo. E por que que ele pediu a dilatação da vida física por um tempo? Que esse seria o tempo dela, Marita, alicerçar ou amealhar, juntar recursos para rever os seus próprios conceitos, a sua própria vida. Mas não só ela. o próprio pai, o Cláudio, a própria mãe, Dona Márcia, a própria Marina. Então, a gente está vendo, meus irmãos, como é que a questão da doença, uma situação de um acidente, uma situação grave, ela pode mexer com toda uma estrutura familiar renovando para melhor. e essa é a visão espiritual da vida. Porque dentro da visão material, o que que se pensa, né? Ah, vai ficar aí dando trabalho, muitas vezes até alguns pensam, ocupando o leito de hospital, enquanto uma outra pessoa, uma criança ou alguém que tenha condições de sobreviver, vai ficar sem a vaga. Até esse pensamento passa pela criatura materialista e é compreensível. mas dentro do ponto de vista espiritual, todo o tempo é tempo de renovar. Todo o tempo é tempo de escolher o melhor. Toda hora não existe momento final, porque o espírito, nós espíritos, nós somos imortais. Então, um minutinho que a gente possa ter é movimento da alma. e aí quando eu tomo uma decisão de mudança, com certeza essa decisão ela vai ser assim fundamental para os passos seguintes. É um passo que eu estou dando em direção ao bem e esse passo vai ser estímulo para novos passos, para novas escolhas, para novos modelos. Então, naquele momento, o benfeitor, o Félix, ele não sabe se vai ser bem sucedido em relação a esse projeto, mas ele abraça o projeto e ele está assim, esperançoso que o melhor aconteça. Eu creio, não é? Não é, gente? Não é, Berenice? Que isso aí é algo para a gente. Porque quantos de nós, muitas vezes, você, ah, vou desistir, vou jogar a toalha. Vou jogar a toalha porque não dá mais, não. E aí, a gente observa que isto ainda é uma visão materialista. Porque a espiritualidade, os trabalhadores do bem, eles enxergam possibilidades. Então, nenhum esforço será perdido. É claro que, muitas vezes, o esforço, ele não chega àquilo que nós desejamos, que nós almejamos. mas alguma coisa há de ser conseguida porque a lei é de progresso. Então, a gente vê nessa atitude aqui de Félix uma grande mensagem de esperança para todos nós. Amigos, desistir jamais. Vamos continuar, vamos caminhar, vamos trabalhar na medida de nossas forças. E, com certeza, mesmo que o resultado não seja o almejado, mas nós teremos registrados mesmo, no registro em nós, do esforço. E esse esforço, esse registro, vai ser o impulso alavanca para novos esforços, novos exercícios, porque, na verdade, só o bem vale a pena. E aí, o André Luiz fala, observava o otimismo de Félix comovidamente. Transcorrido pouco mais de 50 minutos, Cláudio, seguido por médico, que se lhe afeiçoar a família e que conhecera Marita desde muito, deu entrada no posto de assistência. Márcia, sob a pressão de Moreira, interrogada pelo marido, liberara as informações de que dispunha. O médico recém-chegado deixou o bancário no vestíbulo para efetuar a inspeção, identificando a menina sem maiores dificuldades. Feito isso, tomou providência junto aos colegas, para que a jovem fosse imediatamente transferida para o Hospital Central dos Acidentados, com vistas ao tratamento urgente e minucioso. e depois de ligações telefônicas, no preparo da instalação necessária, determinou as medidas inadiáveis, que limpassem Marita, que se lhe purificasse o ambiente, que mesmo acreditada em coma, fosse tratada com o máximo apreço. Então, aqui, na verdade, esse médico intercede pela dignidade do paciente, porque, às vezes, a gente acha que a criatura está dementada, ou que a criatura está ausente daquele movimento todo, da vida de relação, e a gente acha que não é bom ter cuidado. Assim, a gente tem nossos idosos, nossos doentes dentro de casa, mas tem coisa boa a gente poder brindá-los com pequenos mimos, que, na verdade, é o carinho, é o amor, é o estímulo. Então, a gente, é muito bom, a gente ver as nossas vovozinhas, eu tenho assim, os nossos idosos na família, assim, a dignidade de um banho, muitas vezes, já com dificuldade de uma locomoção, ou de uma coordenação, para fazer isso sozinho, mas que seja feito, lá uma vez por dia, ou muitas vezes com a ajuda de alguém, aquele banhozinho, a roupinha limpinha, passadinha, cheirosinha, a cama é organizadinha, porque tudo isso é apreço, tudo isso é cuidado. Então, a gente está vendo aqui a menina, a Marita, está num hospital, numa situação muito séria e tudo, e quando o médico chega, o primeiro movimento dele, a primeira providência dele, é que ela seja transferida para um outro hospital, e que seja feita toda a limpeza, toda a sepsia, para quê? Para dar dignidade ao doente, e isso é importante. A gente, quando olha só o corpo, de repente, eu posso achar assim, ah, mas já está alienada, não está prestando atenção a nada, não está valorizando nada, mas para o espírito, isso é uma marca indelébil, porque o amor é esse alimento, a gente às vezes pensa no amor, é dar o beijinho, o abracinho, também é isso, gente, mas num livro que foi passado até no Leão Deni, no Clube do Livro, do mês de abril, falava sobre Jesus, sobre a ótica espírita, e esse livro, nesse livro, no final, ele falava sobre o amor, sobre a ética do amor por Jesus, e eu gostei muito que quando ele falou amar a Deus, ele trabalha a questão do dever, do cumprimento do dever, já que discutir sobre a questão de Deus, falta-nos um sentido para esse entendimento, mas quando ele fala amar ao próximo como a si mesmo, ele coloca essa ética sobre três pilares, sobre alguns pilares, um pilar é o cuidado, o outro pilar é a hospitalidade, um outro ponto é sentir a necessidade do outro, ser capaz de sentir o que o outro precisa, e o quarto ponto é interceder para auxiliar o outro na necessidade, e aí a gente pensa assim, quando o amor ele fica assim trabalhado para a gente, como um método, nessa movimentação material que ainda nos caracteriza, fica mais fácil, porque cuidar, a gente pode cuidar de forma direta ou indiretamente do outro, a hospitalidade seria esse agasalhar, mas não é só o agasalhar oferecendo uma cama, um cobertor, uma camisa, ou dentro da casa da gente, é agasalhar também no afeto, é a gente ter um espacinho dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia, para acolher o outro, esse acolhimento, muitas vezes através de um telefonema, através de uma conversa, a gente acolhe o outro, entender a necessidade do outro, e tomar a providência dentro daquilo que eu posso fazer, então essa prática do amor, ela é importante, ela é importante para o outro, mas é principalmente importante para nós, porque eu vou começando a quebrar essa concha do egoísmo, e vou olhar no próximo, o outro, como meu irmão, isso é fundamental na nossa relação, então, continua André Luiz dizendo assim, seja dito, no entanto, que não se registrar ali qualquer desleixo, as condições precárias da moça exigiam repouso, quietação, justo observá-la antes de qualquer alteração suscetível de agravar os constrangimentos, então, aqui André Luiz, como médico, e como observador, ele está falando assim, que aquele primeiro momento não foi desleixo, não, é que era algo tão sério que ela estava numa observação, e a gente observa, desculpa a redundância, meus amigos, a gente vê isso em situação de desastre, em que muitas vezes alguém quer correr para fazer alguma coisa, e aí a pergunta, é da área de saúde? É da área médica? Então, fica quieto que vai vir o corpo de bombeira, ambulância, porque eles sabem como pegar, eles sabem como transportar, tem toda uma técnica, todo conhecimento que muitas vezes o leigo, com boa vontade, acaba muitas vezes se complicando, ou fraturando, ou muitas vezes até lesando, machucando, porque o leigo, a gente não tem a técnica de salvamento, e aí continua André Luiz, com efeito, iniciada, a trabalhosa remoção que Cláudio e Moreira seguiram de longe, a cabeça pendida para trás, colocou, impeliu o sangue a movimento retrógrado, e surgiu a possibilidade de asfixia, Félix se controlou o quanto pôde as mãos dos contudores, e tão logo havíamos ajustada ao novo leito, vali-me do socorro magnético de profundidade que as circunstâncias exigiam, sentei-me de maneira a guardar aquele corpo abatido em meus braços, envolvendo em meu próprio hálito, numa operação que nos permitiremos nomear aqui por adição de força, cujos resultados se destacam surpreendentes quando a criatura retira no infortório físico se mostra nos últimos lances da resistência. Então, ela estava, o sangue foi para a cabeça, era sério, e assim que ela foi no leito, André Luiz foi dando passe, foi envolvendo no fluido dele para tentar a efetivação daquela moratória que já tinha sido providenciada, mas necessitava desse concurso. Nesse íntere, entretanto, Félix se aconselhou que eu me adensasse na apresentação a fim de que Moreira me enxergasse os exercícios. Conservava a esperança de vê-lo oferecer-se para manter a respiração da moça em boa ordem. Então, vamos lembrar que até esse momento André Luiz não estava na mesma configuração de Félix e Moreira não conseguia vê-lo. Então, era um trabalho de socorro, um socorro especializado que a André Luiz sabia fazer, dado o conhecimento médico e o conhecimento magnético. Então, Félix pede o quê? Olha, André, fica mais, se adensa mais, humaniza mais, porque é necessário que Moreira veja o que você está fazendo, o exercício que você está fazendo, para que ele aprenda, né? E aí, nesse momento, André Luiz fala, orei, empenhando-me na consecução do objetivo. E quando Nogueira e o acompanhante vararam a porta do quarto em que a administração nos localizaram, o vampirizador, quer dizer, o Moreira, deitou-me olhar espantadiço, cambalearam sensibilizados, aflitos, inconhecível emoção me tomou a alma. Cláudio abeirou-se trêmulo da filha e rompeu os soluços. Tanto quanto me era dado perceber, aquela hora significava para ele doloroso balanço de consciência. Instintivamente, tornou a infância e a mocidade. Lembrou as leviandades primeiras e reflexões do passado corporificavam se lá na memória. Infileirou na imaginação os desvarios sexuais das trilhas percorridas. Cada jovem que iludira, cada mulher de cujas fraquezas abusara, repontávano na tela mental, como a lhe perguntar pela filha que a vida lhe trouxera. Aquele homem que me inspirava com sentimentos contraditórios e de quem teria desejado distanciar-me tocado de aversão, me insuflava agora um enternecimento que somente as lágrimas exprimiam. Então, meus amigos, nesse momento é um momento seríssimo não só para Cláudio, mas também para Andréia e Moreira. E a gente no próximo programa amanhã vamos continuar a ver o desenrolar dessa história. E fica para hoje a reflexão. Sempre é tempo de esperança e nenhum movimento no bem será perdido. Vamos recomeçar, vamos trabalhar, vamos servir. Muita paz para todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.